O primeiro é tipo, não é nem montagem nem nada, é uma comemoração dos caras no gol da virada, dos árabes. Ah, isso daí eu vi, isso daí eu vi. O que os caras fizeram com a porta, olha aí. Caraca, eu vi cara, isso daí foi muito bom. Tiraram a porta. Destruíram a porta. O que é isso? Pelo menos não foi em TV, né? Muito bom, olha que festa. Não existe nada no mundo que causa isso nas pessoas, né? Isso daí é maravilhoso, né? É impressionante, isso é muito bom. Que legal, cara, que legal. Cara, absurdo, de fato. Alguém aqui já quebrou uma porta vendo algum jogo? Porta não, porta não.